Por favor, eu gostaria que a senhora me fizesse uma gentileza. Eu gostaria que a senhora ligasse para todos os hotéis em Fez, no Marrocos, e se informasse se há algum hóspede com o nome de Lucas Ferraz. Isso, Lucas Ferraz. Tá certo, eu aguardo. Obrigado. Então, compraram muita coisa bonita? Olha só o que a minha mãe me deu jurar. Olha só! Suína! Suína! Beleza, beleza, beleza. Olha, olha o que querendo, olha o que querendo. Não, olha o que querendo. Está tudo bem, Jati? Por quê? Você parece assustada. Não. Estou bem. Estou cansada, Zorate. Estou cansada de viver, tendo que me esconder. Estou cansada de viver, tendo que evitar encontrar o Lucas. De não podermos sair sozinha para lugar nenhum. Já, Jati. Estou me sentindo prisioneira, presa, vigiada. Mas você acabou de sair sozinha. Foi passear com as meninas. Você não entende, Zorate. Você não entende. Só sai daqui depois que eu vou conversar com ela, Lobato. Vamos ver como é que eu resolvo minha vida, como ela resolve a vida dela, para a gente ficar junto de uma vez. Lucas, não dá para você esperar só até assinar esses contratos? Não dá, Lobato. Sim, mas o que nós estamos te pedindo é apenas um tempo. Um tempo muito pequeno. Toda vez que a gente cedeu ao tempo, Lobato, o tempo fez a gente se perder um do outro. Quando você quer alguém, quando você gosta de alguém, segure com você. Não deixe nas mãos do tempo. Você deveria saber isso também. Não, não, claro. Eu acho que você tem toda a razão, mas há certas circunstâncias que... E o marido? E o marido dela? Como é que o marido vê essa situação? Ela já comunicou ao marido que vai... Eu não sei, Lobato. Eu acho que não. Mas essa vinda dela aqui para o Marrocos me confundiu um pouco. Mas pode ser que ele já saiba. Pode ser. Alô? Isso. Como? Localizou? Isso, Lucas Ferraz. Ele está em fé, então. Tá, obrigado.